Delegado suspeito de crimes é expulso da polícia civil, principal suspeito de matar menino durante assalto volta a cena do crime. Criança leva mais de 30 mordidas dentro de uma escola particular. Minas Gerais tem os piores índices de casos de dengue dos últimos 5 anos. Deputados querem ação civil pública contra operadoras de telefonia. Sada Cruzeiro estreia com vitória no Mundial de Vôlei. No Brasileirão as informações de Atlético e Cruzeiro para os Jogos da Noite. É agora, aqui no Jornal Bande Minas. Olá, boa noite. Belo Horizonte recebeu hoje uma audiência pública para buscar detalhes da morte do ex-presidente Ucelino Kubitschek. O caso foi reaberto devido à suspeita de atentado e agora está nas mãos da Comissão Nacional da Verdade. Cobraram o esclarecimento das circunstâncias da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Com este objetivo, deputados da Comissão de Direitos Humanos se reuniram com o representante da Ordem dos Advogados do Brasil e com pessoas que eram próximas ao ex-presidente JK. Juscelino Kubitschek e o motorista dele moveram em 1976, no Rio de Janeiro. A causa apontada foi um acidente de carro. No entanto, 20 anos depois, uma perícia apontou a presença de um fragmento metálico no câmbio do motorista, o que motivou a reabertura do caso. Uma perícia muito mal feita, deficiente, precária e tem a questão da morte do chofer. Há uma suspeita enorme que no crânio dele tenha sido achado um orifício e pode ser uma bala, segundo alguns peritos, de uso exclusivo do exército. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, deputado Dorval Ângelo, cobra a punição dos envolvidos. O que nós queremos é a verdade e mais ainda, queremos que a Comissão Nacional da Verdade investigue e apure, até se for o caso, responsabilidades criminais de agentes da ditadura que trabalharam nesse assassinato que cada vez toma forma mais concreta. O Serafim Jardim, que conviveu com JK nos anos pós-exílio, cobra o esclarecimento dos fatos. O caso está com a Comissão Nacional da Verdade. O que nós queremos é simplesmente a verdade e hoje nós estamos caminhando para isso. O governador de Minas acatou o pedido da Corregedoria e exonerou o delegado da Polícia Civil, Geraldo do Amaral Toledo. A demissão que foi divulgada hoje no Diário Oficial do Estado ocorre após um processo administrativo instaurado em 2011, confirmando que Geraldo forneceu registros e licenciamento de dois veículos com procedências irregulares. O crime aconteceu entre os anos de 2005 e 2007. O ex-delegado também responde a processos por receptação e formação de quadrilha. Além disso, Geraldo Toledo é suspeito de ter assassinado a ex-namorada, a adolescente Amanda Linhares, em abril deste ano. Ele está preso sob custódia da Polícia Civil. Crime bárbaro em Três Pontas, no sul de Minas. Padrasto mata enteada a facadas na frente da mãe e o crime foi filmado por câmeras de segurança. As câmeras de segurança registraram o momento exato do crime. Era um pouco mais de 10 horas da noite quando mãe e filha caminhavam numa avenida no centro da cidade. Juscelino Vitor Dias, de 51 anos, se aproximou e iniciou uma discussão com as duas. Na sequência, atacou a Eucleine Vaz, de 26 anos, com uma faca. A jovem tentou correr, escorregou e caiu. Em seguida, se defendeu e correu novamente. A mãe de Eucleine também correu. Uma segunda câmera mostra o crime por outro ângulo. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o pronto-socorro, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, os familiares disseram que o padrasto tinha ciúmes do relacionamento entre mãe e filha. Foi repassado pela vítima, pela mãe da vítima, é que não gostava do relacionamento entre a mãe e a filha. De acordo com o delegado, Juscelino afirmou que tinha bebido antes de cometer o crime. Ele deve responder por homicídio duplamente qualificado. Ele confessou ter feito uso de bebida alcoólica na noite dos fatos, então possivelmente ele estaria um pouco embriagado, mas mostrou arrependimento, mas a todo momento frieza. O principal suspeito de ter assassinado uma criança em contagem volta à cena do crime. Durante a simulação, foi verificada se a altura do jovem é a mesma do criminoso, já que a defesa do réu garante que as medidas não batem. A morte do menino foi filmada e gerou muita comoção. João Pedro Avelar Cota, de apenas dois anos, estava no colo do pai quando foi friamente baleado no peito. O pai sobreviveu e hoje não participou do procedimento da Polícia Civil. Um policial da mesma estatura dele foi quem simulou o que aconteceu no dia do crime, que ocorreu no dia 15 de junho. Este é o principal suspeito que está sendo mostrado na imagem. O resultado dessa nova linha de investigação deve sair em, no mínimo, 30 dias. E foi solto o jovem de 18 anos suspeito de quebrar o vidro de um ônibus durante um protesto na Praça 7. A manifestação em prol da educação, que começou pacífica, terminou em muita confusão. O tumulto começou depois que um grupo tentou impedir que os carros e ônibus passassem. De dentro do ônibus, uma passageira, que estava com a filha passando mal, gritava para que os manifestantes liberassem a rua. A polícia tentou organizar o trânsito. Esta ambulância teve dificuldades para passar. Um grupo de mascarados se misturou ao protesto. Estes manifestantes tentaram impedir a passagem deste outro ônibus. O motorista tentou avançar sobre eles. O grupo revidou quebrando a janela do veículo. Na hora que eu arranquei o ônibus, o cara veio e quebrou o vidro. Não, quase. O que você acha disso? Eu acho uma covardia. Os coletivos, uma hora dessas, todos lotados. Pessoas que precisam de um primédio. Pessoas que trabalharam o dia inteiro, estão indo para a universidade. Então eu estou sentado aqui, deu de três horas da tarde. Preciso de ir no banheiro. Estou aqui agarrado no trânsito por causa de uma meia dúzia de pessoas. No começo da noite, mais tumulto. Os manifestantes insistiam em permanecer na frente dos veículos. Foi quando a tropa de choque foi chamada. Bombas de efeito moral e gás de pimenta foram usados. Este manifestante que estava na frente do ônibus acabou sendo atropelado e ficou embaixo do veículo. Apesar do acidente, ele não se feriu. O clima ficou tenso na Praça 7. Um grupo de policiais tentava dispersar os manifestantes. A situação só se acalmou minutos depois, quando a tropa de choque foi embora sob vaias. Morreu na noite passada o ex-cabo do exército, baleado durante uma troca de tiros com traficantes em Betim. Segundo a polícia, o crime teria acontecido no momento em que Alisson Felipe Oliveira cobrava dinheiro de traficantes na região. Ele estava internado em estado grave sob escolta policial no Hospital Municipal de Betim. Os militares informaram que o ex-cabo estava no bairro Santa Cruz e durante uma discussão houve a troca de tiros. Ele usava documentos da polícia civil para intimidar os criminosos. Três homens foram presos em São Joaquim de Vicas por suspeita de participação no crime. E o caso será investigado. Deputados da CPI da telefonia foram até uma loja hoje no centro da capital e ouviram as principais queixas dos consumidores. Agora eles vão pedir ao Ministério Público a abertura de uma ação civil pública contra as operadoras. Os deputados visitaram a loja de uma empresa de telefonia no centro da capital, conversaram e ouviram as reclamações dos clientes. A conta veio no valor de 408 e eu poderia estar colocando o valor que eu quisesse no telefone quando eu não tinha essa probabilidade, entendeu? Agora, quando eles fizeram esse plano para mim, eu tenho que pagar 408 e ainda suspenderam a linha. Antes de procurar pessoalmente a operadora, Marco Antônio tentou resolver inúmeras vezes por telefone. Você não consegue resolver. Você paga direitinho, então isso não funciona. Aquela frase ali, ó, não funciona. Você merece ser bem atendido. Você merece muito mais. Isso é mentira. O objetivo da CPI é apurar danos ao consumidor na prestação inadequada de serviços de telefonia das operadoras de Minas Gerais. O objetivo é apurar a responsabilidade das empresas em relação aos consumidores, como queda de sinal, prestação de serviço inadequado, cobrança indevida, que são as grandes reclamações. O coordenador do Procon Assembleia alerta os consumidores que se sentirem lesados. No primeiro momento as pessoas têm que fazer reclamação na empresa, que é o que está acontecendo aqui. Não havendo solução, o consumidor pode procurar o Procon, mas lembrando que se a má prestação de serviço gera para ele uma indenização de dano material ou até dano moral, ele tem direito à reparação desse dano. E é através do acesso ao Poder Judiciário que ele vai, por exemplo, dizer que perdeu a sua manhã inteira para ser atendido aqui e não houve a solução do seu problema. E agora mais um caso absurdo dentro de uma escola. Uma criança de apenas um ano foi mordida cerca de 30 vezes dentro da instituição particular de contagem. As marcas das mordidas estão espalhadas pelo corpo da filha. São agressões no pescoço, nos braços, nas pernas, na barriga e até na nuca. A menina tem apenas um ano e dez meses. As agressões aconteceram durante uma festa de confraternização na escola. Segundo a família, um coleguinha de turma de apenas dois anos teria saído da festinha e ido até o berçário, onde a menina dormia sozinha. Lá, ela teria sido agredida com mais de 30 mordidas. É inacreditável, né? A criança que mordeu não tem culpa, culpada da escola, que não estava presente para olhar nem a minha filha dormindo e nem para olhar a criança que deveria estar no meio da festinha, né? Se ausentou do meio da festa e ninguém viu que ela se ausentou do meio da festinha e estava lá no berçário sozinha mordendo a minha filha. Na escola, ninguém da direção quis comentar o caso. O local continua funcionando normalmente. Apenas o advogado apareceu hoje e afirmou se tratar de um fato isolado, mas reconheceu que pode ter havido negligência. Possivelmente tenha tido alguma falta de atenção de algum funcionário. Pode ser que tenha acontecido isso. Agora, o histórico da escola é muito favorável à escola. Não tem nada que desabone, não. Os pais registraram um boletim de ocorrência e descobriram que o estabelecimento funciona sem alvará da prefeitura e não tem registro na Secretaria de Educação de Contagem. É muito revoltante da gente numa situação dessa. É uma escola particular, é uma mensalidade que não é barata. Teoricamente, a escola tem uma estrutura boa, mas profissionais, pelo que a gente vê, que não são qualificados para a função. A seguir, ônibus com problemas até nos freios são apreendidos em Minas. E veja também que o número de mortes de dengue aumenta 500% no Estado. É daqui a pouquinho, aqui no Jornal Ban de Minas. Agora são 7 horas e 2 minutos. Eu volto já. Jornal Ban...